McLaren poderia ter vencido a corrida? Grande prêmio dos Estados Unidos foi um dos melhores dos últimos anos? Afinal, o desempenho da Mercedes teve alguma coisa a ver mesmo com a altura do carro? Essas e outras perguntas vão ser respondidas agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre grande prêmio dos Estados Unidos, começando com a pergunta, agora obviamente respondendo as perguntas dos membros, começando com a pergunta do Vitor, que fala o seguinte, em termos de estratégia essa foi uma corrida top 10 nos últimos 10 anos? Acho que sim, muito boa e aberta a todo o tempo. Vitor, é difícil fazer esse tipo de, como eu posso dizer, de definição da corrida, de conclusão da corrida, porque nós tivemos grandes corridas nos últimos 10 anos, apesar de estar ficando cada vez mais escasso, então acho que vai depender muito de como você enxerga a corrida. Eu gosto de corrida que fica em aberto por conta da estratégia? Gosto. Eu gosto de corrida que tem o combo, né? Tem ultrapassagens, disputas, perseguições, estratégias e tal. Agora, top 10? Primeiro que minha memória é péssima, eu não tenho como lembrar aqui das corridas dos últimos 10 anos, eu não lembro nem das desse ano e tem também o problema de, cara, são muitas corridas, nós estamos falando aí de centenas de corridas nos últimos 10 anos, fica muito complicado eu te falar se é top 10, mas com certeza é uma corrida boa, é uma corrida legal, uma corrida que eu acredito que quem assistiu não se arrependeu de ter ficado até o fim, porque teve imprevisibilidade, teve reviravolta, eu acho que foi legal sim nesse aspecto. Vamos agora falar de Aston Martin, porque o Petrov pergunta, há alguma justificativa principal para atribuir a queda de performance da Aston, na qual acentuou-se ainda mais em Austin? Ou são fatores que juntos formam o escopo explicativo? Uns alegam atualizações mal implementadas, outros associam a diretiva técnica de Singapura, ou ainda a evolução das demais equipes. O que você acha disso? E também já colocou pensando em 2024, pode-se esperar uma Aston voltando à ativa ou acredita que irá se manter como está? Bom Petrov, na verdade, nós não temos como dizer aqui efetivamente que é só um detalhe, só uma questão, porque nós não temos todas as informações necessárias. Agora, a Aston Martin começou a cair curiosamente quando a FIA começou a pegar mais no pé das equipes em relação à flexão da asa dianteira, e a asa dianteira é responsável por basicamente todo o equilíbrio, principalmente do ar passando para o restante do carro, então esse primeiro contato do ar com o carro é feito na asa dianteira, e se você mexe nisso, pode alterar seu projeto todo. Agora, dá para ver também que as atualizações não têm funcionado como eles pensavam. Essa agora de Austin, a gente pode até colocar um asterisco nela, porque eles tiveram muito pouco tempo para testar, pode ser que a atualização seja boa. Só que Aston Martin tem ficado para trás na corrida de desenvolvimento, começou a andar mal quando teve esse pega da FIA na asa dianteira do pessoal, então parece-me ser um combo. Parece que realmente você tem uma série de fatores que estão influenciando a Aston Martin negativamente, e para 2024 eu espero que melhorem, mas essa melhora vai ser suficiente para voltar a brigar lá pela segunda posição dos construtores, ou vai ser somente para se manter ali na quarta, quinta posição? Isso a gente vai ter que esperar para ver, mas com certeza tem muito problema ali na Aston Martin, não é só um detalhe não. Pegando aqui a pergunta do Rodrigo Reis, qual a desculpa do Ricardo para o Tsunoda estar andando bem na frente dele? Bom, nesse caso, a desculpa do Ricardo é que ele começou a andar nesse carro há pouco tempo, quando ele estava começando a andar, machucou, ficou mais um tempo fora, voltou agora, então essa é a desculpa dele. Mas eu concordo com você, que sempre se espera mais de um piloto como o Ricardo, que é vencedor de corridas, e que eu, particularmente, já não acredito mais na recuperação dele. Espero estar errado, mas não acredito. Então ano que vem a gente deve ver um Ricardo aí na Alfa Tauri lutando com o Tsunoda também, mas vamos ver, né? Nunca se sabe, mas uma desculpa por agora ele tem sim. Temos agora uma porrada de perguntas sobre a Mercedes. O Santileno pergunta... Fala, Matheus. Nós entendemos que o que estava irregular era a altura e não o assoalho. Explicamos isso, inclusive, num vídeo aqui com o Thiago do Fórmula Abram, muito bom. Gostaria de saber, essa altura irregular pode ter contribuído para o bom desempenho do Hamilton? Já o Saturnino está falando o seguinte... É comum ter desclassificações na Fórmula 1. A última foi do Vettel em 21 na Hungria. Bandeira preta nunca vi, desde que assista F1. E você? Vamos responder isso também já já. O Roberto está falando... O desempenho de Hamilton ontem mostra que ele ainda está no nível de Verstappen ou até mesmo superior. Você acredita que se a Mercedes acertar o carro para 24, o Hamilton pode quebrar essa sequência de título do Verstappen? E o Luiz Henrique falando boa tarde, Matheus, sobre a Mercedes e Hamilton primeiro. Instinte foi crucial para a vitória? E o ritmo do Hamilton tem a ver com a prancha? E o vice-campeonato ainda dá? Então muita gente perguntando de Mercedes e Hamilton. Vamos começar aqui pela ordem, então. Santileno, a questão da altura influencia? Sim, influencia porque o efeito solo necessita de um carro baixo. Quanto mais baixo tiver o carro, maior é o efeito de sucção e melhor ele vai desempenhar nas curvas principalmente. Então, quanto mais baixo, melhor. Então esse desempenho do Hamilton, isso já respondendo todo mundo que perguntou sobre a questão de desempenho do carro, pode sim estar muito atribuído à altura, ok? Talvez se o carro tivesse ali alguns milímetros mais alto, como era o caso da Red Bull, ele não tivesse esse desempenho todo. Então eu já faço um gancho nisso com relação à questão Hamilton-Vestappen. Hoje o Verstappen é o cara da Fórmula 1. O Verstappen é jovem, ainda não chegou no seu melhor, porque geralmente o piloto chega no seu ápice lá para os 30 anos de idade. Tá com o carro fantástico, o Verstappen hoje é o cara e dificilmente nem mesmo o Hamilton ou o Alonso bateriam ele. Acho muito difícil, apesar de achar que são os únicos dois que teriam capacidade para brigar de igual para igual com o Verstappen. Só que esse de igual para igual implica também em o Verstappen ter problema numa corrida aqui, outra ali e tal. Então eu acho que o Verstappen está um degrau acima de todo mundo, até mesmo do Hamilton. O Hamilton já teve o seu auge, hoje provavelmente ele está na decadência, por mais que a decadência dele seja muito mais tranquila do que a do Vettel, por exemplo. A decadência do Vettel foi de uma hora para outra, a do Raikkonen foi de uma hora para outra. O Hamilton está entrando na linha descendente dele, só que é uma linha que ainda está muito tranquila, ela não está brusca, ele ainda performa em alto nível. Mas o Verstappen, sem sombra de dúvida, é o cara do momento. Sobre o primeiro instint que foi perguntado do Hamilton, sim, o primeiro instint foi crucial, nós falamos sobre isso no nosso primeiro vídeo sobre a corrida. O Hamilton perdeu muito tempo ali e esse tempo foi crucial na disputa com o Verstappen, ele poderia ter vencido essa corrida sim. E o vice-campeonato dá? Dá porque o Pérez está muito mal, por isso que dá, porque se for depender só do Hamilton, dá. O Pérez não está conseguindo andar bem, o Pérez não está conseguindo ficar em terceiro, quarto, é um piloto que está sempre ficando muito atrás, então dá sim. E a desclassificação? Olha, desclassificação de corrida realmente é raro de ver. Bandeira preta, eu não consigo me lembrar se vi alguma de 2006 para cá. Deve ter tido, deve ter tido sim alguma bandeira preta, alguma desclassificação, mas como eu disse agora há pouco, minha memória é péssima. Então eu não consigo lembrar assim de cabeça se teve alguma coisa, mas deve ter tido, mas é raro, é muito raro. Não é uma coisa que acontece todo GP ou todo ano, beleza? E para encerrar, nós temos aqui perguntas da McLaren, o Edson perguntando Buenas Matheus, pergunta simples, McLaren errou na estratégia ou não tinha muito o que fazer? Já o Gormelo, pelo meu ponto de vista, a vitória de Max era uma inevitabilidade desde a largada. Porém, será que tinha como o Lando, utilizando uma estratégia diferente, ter ficado mais próximo ou até mesmo ganho a corrida? Bom, o que acontece aqui é, o segundo instint do Lando Norris foi o que matou ele, porque ele botou os duros e andou muito pouco com esses duros, não rendeu o que ele gostaria. Tanto é que ele antecipa muito a sua parada. McLaren fala que eles tiveram que mudar a estratégia pensando na vitória, só que obviamente não se pagou. E o terceiro instint do Lando, que foi de duro também, deveria ter sido de médio, que foi onde o Hamilton acertou, por exemplo. Então houve esse problema para McLaren, se tivesse estendido ali mais 3, 4 voltas o instint de pneu duro e colocado os médios para o final, teria chance porque o Verstappen estava com problema. A gente tem sempre que pontuar que o Verstappen ainda é o favorito e ele teve problemas no carro, senão seria uma vitória fácil. Talvez o Lando e o Hamilton tivessem brigado ali um pouco mais ferrenhamente por conta de pneu, de performance, talvez. Então eu diria que tinha uma chance, mas ela não é tão real assim. A do Hamilton me parece mais real por conta que ele teve mais pneu no final da corrida. Ele conseguiu estender mais o segundo instint dele, para poder ter um terceiro mais folgado com o pneu médio. Então são detalhes de estratégia, assim como o Hamilton teve problema no primeiro instint, o Lando teve no segundo. E isso influencia diretamente no final da corrida, mas ainda assim conseguiu um segundo lugar, após a desclassificação do Hamilton, que é muito bom para a McLaren e para o próprio Norris. Essas foram as perguntas que vocês mandaram para a gente responder sobre o Grande Prêmio. Hoje mais tarde teremos outro vídeo ainda, então não perca aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Game para comprar os seus jogos e gift cards com o link do canal. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!